Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um arrume-se comigo. Eu fiz uma maquiagem bem básica e mostrei o meu look pra vocês também. Então eu espero que vocês gostem, porque vocês me pedem bastante pra trazer esse tipo de vídeo. E foi um vídeo bem dinâmico, assim, eu conversei um pouquinho com vocês. Então é isso, e vamos lá assistir. Bom, eu vou começar passando a minha base. E eu não sei sobre o que eu vou conversar com vocês. Antes de começar o vídeo eu tinha vários assuntos, agora quando eu comecei eu não sei sobre o que eu vou falar. Eu não vou falar os produtos que eu tô usando, senão o vídeo vai ficar muito longo e eu vou me perder nos assuntos, se eu achar algum assunto pra falar. Mas eu vou deixar eles inscritos aqui na tela, tá bom? Acho que fica mais organizadinha, sim. Então, gente, vocês sabem que eu me propus a postar três vídeos na semana, né? Três vídeos na semana, que seria terça, quinta e sexta. Eu ainda tô com esse plano de postar os três vídeos na semana. Quero muito fazer isso, porque... Ih, começou a chuva. Tomara que não choveu muito forte pra não danificar o alto do meu vídeo. Mas enfim, eu quero postar três vídeos na semana porque eu acho que é um número bem legal, assim. Antigamente eu postava dois vídeos antes do VEDA. Só que com o VEDA eu... Eu acabei vendo que eu tenho a capacidade de postar vários vídeos na semana. Claro que eu não quero voltar a postar sete vídeos na semana porque era amassante. Eu não tinha vida quando eu tinha VEDA. É até engraçado dizer isso, né? Mas eu não tinha vida no VEDA. Porque como eu gravo sozinha, eu não tenho ajuda de ninguém, então eu ficava bem complicada, assim, pra poder me organizar e gravar, editar e postar tudo em dia. Então a minha meta agora é postar três vídeos na semana. Que são terça, quinta e sexta, que eu já falei pra vocês. Só que essa semana, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar... Ah, eu me perdi semana passada, né? Não consegui gravar. Porque, não sei, gente, sabe? Às vezes a gente tem vários imprevistos e tem gente que vem me cobrar e eu pedir desculpas. Mas às vezes acontece, né? Eu não gosto de prometer as coisas justamente por isso. Mas eu prometi que eu ia ter três vídeos na semana. E semana passada eu consegui postar só um vídeo pra vocês. E teve gente que ficou esperando, eu sei. E eu não gosto de que... Eu não gosto quando isso acontece. Mas tem vezes que não dá pra gente... Tem vezes que não dá, né, gente? Não dá. Como eu já falei, eu trabalho sozinho, então é meio ruim. Mas agora eu vou fazer um esforço um pouquinho maior pra conseguir ter os três vídeos nas datas que eu prometi pra vocês, tá? Então eu espero que eu consiga. É... Eu tô me organizando agora no meu quarto. Não sei se vocês conseguem ver que aqui nesse canto tem uma mesa nova. Antes não era essa mesa. Era uma mesa marfim, bem feia. Bem feia, antiga. Eu acho que eu tinha aquela mesa desde que eu tinha uns 12 anos. Mas eu tava... Eu queria... Fazia muito tempo que eu queria trocar minha mesa pra conseguir montar um home office. Porque assim, gente... Eu acredito que as coisas têm que inspirar a gente, né? E eu não tava conseguindo... Tá inspirada com aquele meu cantinho feio que eu tinha. Eu não tava conseguindo, assim... Trabalhar direito. Então agora eu vou organizar esse cantinho. Vou até fazer um vídeo bem legal pra vocês de organização de home office. De cantinho de trabalho. Que eu acho que vocês vão gostar bastante. Tô me preparando pra comprar um monte de coisa legal pra organizar. Pra poder mostrar pra vocês. E esse vai ser um dos vídeos que vai ir ao ar nas próximas semanas, tá? Não sei quando, mas vai ir. Eu já tô preparando ele. Aquela história da minha alergia. Que eu tava com alergia. Tô com alergia ainda, né? Eu já falei pra vocês. Quem me segue no Snapchat. Viu que eu tava me queixando de uma alergia. Acho que no Instagram também. Não lembro agora se eu cheguei a postar. Mas... No Snapchat principalmente. Eu tava me queixando de uma alergia no rosto. Ainda tô, né? Mas agora tá bem mais fraquinha. Não vou nem falar muito, né? Mas... Eu descobri mais ou menos do que que era essa alergia. Não fiz nenhum exame assim. Mais a fundo, né? Pra saber do que que era. Tem que marcar o médico alergista ainda. Mas nos médicos que eu fui até agora. Eles acham que é do esmalte. Que é alergia a esmalte. Muitas pessoas tem isso. A minha mãe inclusive tem. Então eu acredito que seja... Que seja em relação a isso. Minha mãe tem que usar esmalte só e pro alergênico. E eu comecei a usar eles agora também. Pra ver se dá uma aliviada. Então, gente. Eu tinha muito esmalte. Eu tenho muito esmalte que não são hipoalergênicos. E eu vou ter que me desfazer desses esmaltes. Eu tenho mais de 100 esmaltes que não são hipoalergênicos. Eu tô com uma dó. Mas eu vou ter que me desfazer deles. E agora eu comecei a comprar outros esmaltes que são desses hipoalergênicos. E até agora eu tenho só três. Então uma dessas cores é essa aqui que eu tô. Que eu tô postando fotos no meu Instagram. Ai, gente. Eu não consigo me maquiar enquanto eu falo. Não sei porque eu tento ainda. Mas eu tô postando fotos no meu Instagram de dicas de esmalte. Então me sigam lá se você ainda não me segue. Pra ver as diquinhas que eu tô postando. Tá sendo bem legal. Eu gostei. Eu vou foto até agora. Mas eu vou continuar postando todas as vezes que eu pintar as minhas unhas. Vou preencher a minha sobrancelha. A minha sobrancelha, gente. É um caos. Caos. Deixa eu aproximar esse negócio aqui. Caiu tudo. Gente do céu. Vocês tão vendo, né? Vocês tão vendo que eu tô tentando. Mas é difícil de gravar enquanto eu falo. De gravar enquanto eu falo, não. É difícil de me maquiar falando. É difícil. Vocês vão ficar vendo o espelho aqui, mas não tem o que fazer, tá? Desculpem. Eu vou preencher a minha sobrancelha, mas não garanto que eu vou conseguir falar com vocês. Porque é meio difícil. Ó, pra preencher, o que eu faço? Eu pego essas escovinhas aqui. Penteio ela toda pra baixo. Minha sobrancelha é muito falhada. Então, assim, eu consigo ver onde tá mais ou menos... Onde tem mais falhas pra eu conseguir preencher. Eu venho com uma sombra escurinha, assim. Que é a cor da minha sobrancelha. Tiro o excesso na mão e vou preenchendo. Essa minha sobrancelha aqui é muito falhada. Quer dizer, não é muito falhada. Ela é muito diferente da minha sobrancelha do lado esquerdo do meu rosto. E eu odeio ela. Sério. Bom, gente. Eu vou preencher ela aqui. E não sei se eu vou conseguir falar com vocês. Porque senão não vai ficar do jeito que eu gosto. Ficar vendo ela no espelho lá de trás também. Porque eu botei um espelho ali atrás. Pra eu conseguir enxergar o resultado. Porque se eu só ficar vendo no espelho de perto, eu não consigo. Então eu vou preencher aqui, senão... Eu vou preencher e vou desligar a câmera um pouquinho. Senão eu não vou conseguir, tá bom? Pronto. Preenchi minha sobrancelha. Não ficou lá grandes coisas. Porque eu tô meio apressada por causa do vídeo. Mas... Enfim. Vocês podem perceber que a minha sobrancelha é bem diferente uma da outra, né? Várias vezes tem gente que fala nos meus vídeos. Ah, como a tua sobrancelha tá torta. Não é que tá torta. Ela é torta. Então, não tem o que fazer, gente. Não é eu que preencho ela torta. É que ela é muito diferente uma da outra. Eu não sei o que eu faço. O negócio aqui é muito mais pra baixo do que essa daqui. Então, sei lá. Desculpem, mas é a minha sobrancelha. Hoje eu fui designer de sobrancelha e fica a mesma coisa. Então, vai lá. Enfim. Vou pegar uma sombra marronzinha pra preencher o meu côncavo. E... Não sou muito de fazer isso. Assim, não é todo dia que eu faço. Mas hoje eu tô afim de fazer. Então, eu vou fazer. Gente, eu tô aviciada do cílio postiço. Inclusive, eu cada um só que eu faço. Eu tô aviciada. Eu comprei um cílio postiço. Que é bem natural, assim, sabe? Parece... Parece cílio mesmo. Porque eu tinha um que eu tava usando nos meus vídeos passados. Que ele era bem assim... Eu gostava dele. Igual se tem um detalhinho guardadinho, mas... Pra usar nos vídeos, sabe? Eu não tinha coragem de sair com ele na rua. Agora é esse que eu comprei. Faz uma semana, mais ou menos. Eu... Eu tô adorando usar. Eu uso ele tudo que eu gosto. Então, já vou mostrar pra vocês. Ó, só fiz um pouquinho. Agora, com essa mesma sombra, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, assim. E vou... Fazer o contorno do meu rosto. Eu ensinei pra vocês isso lá no vídeo de como se maquiar pra foto. E aí eu vou pegar um pouquinho mais azul. Eu vou pegar um pincel. Um pincel. É um pincel. Um pincel. Um pincel. Um pincel. pra não ficar muito marcado não sei se pra vocês estão parecendo que tá muito marcado mas aqui tá eu vou só passar um pouquinho desse pincel aqui pra ver o pincel da base então, o cílio postiço que eu tô usando é dessa marca aqui AK acessórios gente, é uma marca muito baratinha eu paguei nela R$7,49 R$7,59 e tá dizendo aqui que é cílios postiços efeito natural de uso profissional e é muito bom, eu adorei cílio postiço, o meu é no tamanho, não sei H112 cor preta então, ele é muito natural não sei se vocês vão depois eu mostro pra vocês bem de pertinho vou passar a colinha a colinha que eu tô usando é a mesma de sempre essa daqui da Macrylan falei que eu não ia mostrar os produtos, né mas tô mostrando a colinha assim não é muito boa, sabe não é lá grande coisa, assim mas é a que eu tenho no momento então é a que eu vou usar então eu passo a colinha aqui então agora que a colinha já secou um pouco eu vou botar com a minha pinça porque a minha mão tá grudando da cola tá ouvindo esse barulhinho de chuva? vai ser bem boa eu adoro a chuva não pra sair de casa, né? mas pra ficar em casa é ótimo eu coloco ele com o auxílio da pinça vou colocar um pouquinho mais de cola no cantinho só gente, eu apanhei tanto até aprender a colocar cílios ainda não sei colocar assim tipo 100% mas assim, já aprendi melhor assim, já tô mais experiente não vou conseguir notar a diferença, eu acho ele é bem natural mesmo ah, vocês podem me deixar aqui embaixo nos comentários quais os tipos de vídeo que vocês mais gostam de ver eu tô meio perdida, gente eu não sei eu sei que vocês gostam de ver vídeo de aplicativo e tal mas, gente, é muito eu não sei tem muito aplicativo que eu não conheço eu não sou uma expert em aplicativos vocês acham que eu sou mas eu não sou então, não sei tem que tá procurando muito aplicativo todas as vezes e não é sempre que eu acho então me deem outras sugestões assim, sem ser vídeo de aplicativo sem ser só vídeo de aplicativo, tá? vocês podem me dar dicas de aplicativo sim mas não só isso também porque o meu canal não é voltado só pra isso por favor, me deixem sugestões pronto, agora eu vou esperar secar um pouco e daí eu vou passar rímel eu aproveitei e já fiz tudo toda essa parte do olho eu botei cilipostiço que foi o que eu mostrei pra vocês passei rímel e passei delineador porque são coisas que eu não consigo fazer enquanto eu falo então me desculpem agora eu vou passar o batom o batom que eu vou passar agora é um batom que eu tô super apaixonada vocês lembram que tem um batom super lindo meu que é um batom meio... batom bem roxo vocês me perguntam muito que marca que é eu já falei que é da marca Queen e é a cor número 6 pra quem me pergunta eu já tenho várias fotos no meu Instagram com ele e eu achei outro batom dessa marca essa marca é muito boa e eu comprei a cor número 10 que é esse batom aqui da marca Queen e gente ele é um rosa super lindo e esse batom aqui tem um... tem um cheiro muito bom eu não sei explicar mas é um cheiro doce muito bom e essa marca tem umas cores super lindas e é muito barato eu paguei 6 reais esses batons aqui são super mattes então eles ficam bem grudadinhos na boca olha que lindo eu amei essa cor muito, muito mesmo então gente, é isso aí que eu tenho pra fazer de maquiagem pra vocês deixa eu tirar esse espelho daqui que eu tô me incomodando agora eu vou escolher a minha roupa pra passar essa tarde linda, chuvosa então agora eu vou escolher a minha roupa e eu já venho mostrar pra vocês o meu look então gente, eu escolhi meu look agora eu vou mostrar pra vocês escolhi uma saia vocês precisam fazer uma saia jeans eu vou ter um cinto uma blusinha regata porque tá calor no pé eu tô com uma alpargatas botei meu aplique também e é isso aí eu espero que vocês tenham gostado não deixem de se inscrever no meu canal se vocês forem gostos por aqui também avaliem esse vídeo clicando no gostei aqui embaixo se inscrevam nas minhas redes sociais um super beijo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.